Eu aprendi que você gostar de uma pessoa do mesmo sexo é pecado, eu aprendi que é abominável, eu aprendi que eu tinha um passaporte direto para o inferno, eu aprendi que eu não podia adorar. E aí eu fui convidada para ir nessa igreja. Quando a pessoa me fez esse convite, que ela falou, é uma igreja inclusiva, aí eu falei, mas o que é inclusivo? Porque eu não sabia. É uma igreja que acolhe a diversidade, os líderes lá são dois homens casados. Aí eu já pensei, deve ser uma patifaria, deve ser uma palhaçada, porque eu acredito que você vai se identificar com o que eu estou dizendo. Aí falei para a pessoa, tá bom, eu vou, onde fica essa igreja? Ela falou. E eu estava num estado de depressão, porque eu tinha terminado um relacionamento, não aceitava o termo do meu relacionamento. E no dia que eu recebi o convite para ir nessa igreja, eu tinha comprado um chumbinho para tirar a minha vida. Porque você imagina, você sofre o preconceito pelo meio da sociedade, você termina um relacionamento, você não tem um refúgio, você não tem uma pessoa para você chegar e falar, olha, eu terminei o meu relacionamento com a minha namorada. A pessoa vai falar, eu falei, não era de Deus, é o diabo, o que é do diabo, não prevalece e tudo isso. E aí quando eu recebi esse convite, eu falei, vou. Aí eu fui nessa igreja em um domingo, eu lembro que eu já subi as escadas pensando que eu ia ver gente batendo cabelo, gente, né? Eu falei, como será que é essa igreja? Fui, cheguei lá, sentei, aí eu olhava para um lado, olhava para o outro e falava assim, meu Deus. Todo mundo normal? Todo mundo normal, mas é muito gay, sapatão junto, ai, gente. E eu olhava e falava assim, meu Deus, será que Deus se faz presente neste lugar? Porque eu vim de uma outra denominação, vim de outro ensinamento. Começou o culto e aquilo ali foi ardendo no meu coração, foi ardendo no meu coração. E eu peguei e falei assim, realmente, Deus está neste lugar. Porque eu senti a presença de Deus. Mas aí eu saí de lá, fui embora para a minha casa, teve lá o apelo para se reconciliar, não me reconciliei, fui para a minha casa. Cheguei na minha casa... Se reconciliar, desculpa, só para entender, voltar para a igreja. É você aceitar e... Isso, voltar lá, isso. Aí, beleza. Aí, na quarta-feira, ia ter um culto. Aí eu falei, vou. Aí eu fui. E aí eu fiz uma prova com Deus. Prova com Deus é tipo você falar assim, eu quero ver se Deus é na vida da Amanda. Se Deus é na vida dela, eu quero que ela fale algo que só eu sei. Aí eu fiz prova com Deus. Eu lembro como hoje eu estava com a camiseta polo azul, fui para o culto, fiquei lá quietinha. Tinha um bispo pregando na época. E aí, já no final do culto, ele virou para mim, pontou o dedinho na minha direção de profeta. E ele falou, tudo que eu precisava ouvir, tudo que eu havia falado para Deus, que eu gostaria de ouvir. E aí tocou um louvor do Renascer Praise, que fala assim, restitui, eu quero de volta tudo que é meu. E aquele louvor, a hora que ele tocou, ele invadiu meu coração, eu levantei as minhas mãos, fui na frente e se reconciliei com Jesus. Aí eu voltei a minha trajetória, né, de ser uma pessoa homoafetiva e ser cristão. Mas a minha Bíblia, que eu não estou com ela aqui, eu trouxe o iPad, minha Bíblia é uma Bíblia pentecostal e grande. Aí eu ficava, como que uma sapatão vai sair na rua com uma Bíblia na mão? Uma Bíblia zona pentecostal. O preconceito vinha da minha pessoa. Mas porque trazia tudo aquilo de trás já, né? Trazia todos os gatilhos de trás. Mas aí eu falava assim, não, não posso sair na rua, né? Como eu tinha carro, então já entrava dentro do carro, colocava a Bíblia e ia. Até então, né, as pessoas, hoje nem tanto, mas geralmente julgam muito pela aparência física, pela vestimenta. E aí foi quando eu comecei a postar algumas coisas de igreja. Aí algumas pessoas me procuraram e eu voltei para a igreja, né? Que foi a antiga igreja que eu fui lá, fiz parte. E aí eu fui ungida missionária nessa igreja. Sempre gostei de levar o amor de Deus, a palavra de Deus. Depois que eu fui ungida missionária, eu fui ungida pastora nessa denominação. Fiquei nessa denominação, sou muito grata a essa denominação que eu fiquei. Sou muito grata ao meu antigo líder. Sair dessa denominação, por quê? Para você entender, o povo LGBTIQI a mais e todas as siglas que agora tem, eu não sei se é devido à carência ou devido ao preconceito. Eu costumo usar um termo mimimi. É um povo que qualquer coisa que você fala se machuca. E aí eu peguei e falei assim, olha, sabe de uma coisa? Eu vou sair dessa igreja e vou ligar numa igreja tradicional. Entro lá, assisto o meu culto, saio, ninguém vai me ver. É a vida que segue. É, porque nós vivemos em um país laico. Ou seja, a gente tem liberdade, né? Então, assim, eu posso entrar em qualquer igreja. Ninguém pode me expulsar. E se isso um dia acontecer, eu tenho o direito de chamar a polícia. Então, assim, ia lá, eu comecei numa igreja tradicional de pessoas heterossexuais e algumas enrustidas, porque a gente sabe... Tem até uns pastores aí, a gente sabe que tem, todo mundo sabe, né? Né, tem uns que falam que vai quebrar a mandíbula. É que tá faltando sair do armário, mas enfim. E aí eu fui pra essa igreja, o pastor lá, né? Deus usou ele pra falar comigo que Deus tava me entregando um povo e tal. E aí eu falei, meu, eu não quero ser líder, eu não quero cuidar de vidas, porque eu não consigo cuidar nem da minha, né? Porque lidar com o ser humano hoje em dia é muito complicado. Enfim, aí eu comecei o meu ministério, que é a Igreja Pentecostal Resgatados em Cristo. Aí eu comecei na sala da casa da minha mãe, fiz um culto com pessoas héteras, os meus amigos, Diácono Caio e Diaconisa Bruna, pai de três filhos. E a gente começou um culto na sala da casa da minha mãe, dia 5 de agosto de 2018. Primeiro culto já tinha 13 pessoas. Foi indo, foi indo, quando foi em outubro, a gente começou dia 5 de agosto, quando foi dia 13 de outubro de 2018, nós inauguramos o templo, alugamos um espaço e começou a igreja. Hoje nós temos uma igreja, que é a Igreja Pentecostal Resgatados em Cristo, e eu tenho em torno de 60 membros, 60 pessoas que nós cuidamos pela misericórdia do Senhor. Dentre essas 60 pessoas, nós temos pessoas heterossexuais, homoafetivas, enrustidas, tudo que você possa imaginar, a gente tem. Mas o meu intuito é simplesmente levar o amor de Deus. Aí tem gente que fala assim, Deus é amor, mas é fogo consumidor. Realmente, a palavra de Deus diz que Ele é amor, Ele é justiça. Mas é Ele que é o amor, é Ele que é a justiça. Eu não sou a justiça, você não é a justiça. A palavra de Deus diz que Ele é fiel, justo e verdadeiro. Ele não está dizendo que eu sou, que você é, que quem está nos assistindo é. E hoje em dia as pessoas querem fazer o papel dEle. Hoje em dia as pessoas querem ser o juiz, hoje em dia as pessoas querem ser aquele que vai dizer quem pode e quem não pode morar no céu. Todos os advogados de Deus, né? O juiz é Deus, mas aqui no meu livro aqui está escrito que você está lascado. Em nenhum momento eu achei em toda a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, nos 66 livros da Bíblia, em nenhum momento eu achei aqui nenhum versículo que diz que Deus deixou uma procuração para mim, nem para você, para responder para Ele aqui na Terra. Não tem nada. Eu não sei se você já leu algum versículo. O máximo que ele fez foi deixar na pedra lá, nos mandamentos, olha, isso aqui, vocês se viram.